Paulo, se você pudesse ter um dinossauro, de que raça seria? Puxa vida, dinossauro tem raça. Eu acho que uma raça cabeçuda, com uma cabeça boa, uma cabeça aberta, assim. Seria assim, seria uma coisa legal. Eu quase tenho um dinossauro, porque eu já tive um São Bernardo, agora eu tenho um Bernese gigante. Então é como ter um dinossauro esticado sempre no meio do caminho. Importante. Se a sua micose falasse, o que ela te diria? Ah, ela diria pra mim, leave me alone. E o que você mais gosta? Eu, olha... Tá. Essa última foi a meia só, né? Meia. Isso aqui... Não, é, porque tem as perguntas inteiras, respostas inteiras, e tem as perguntas. Respostas meias, respostas. Mas foi inteira, a verdade inteira. Os mercados foram inteiros. Vocês têm mais medo. . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma